O rei do carro A alegria É o Messi, o Messi É o Mani Rola Eu te sinto a estrega As meninas gostam! É o Messi, o Messi É o Mani Rola Eu te sinto a estrega As meninas gostam! Iram, 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 Iram Eu te encontro A nova sensação Se eu adenço a banhão Iram, Iram, Iram Vou te mostrando A galera de São Paulo Faz pro quê? E são, são Dá, 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 dá Ça, dá, dá Baş, mulher Pra mulher de dura E vira pra mim, tira o pau, a nova geração, chama-lhe de maranhão e na maniqueira Vou te mostrar a mais tocada no Brasil e as meninas madrugueiras E são, 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 Beechi Filição de Dorazuri